Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada E hoje temos aí mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui Que é o Radioactive Die Wafs, Evil from the Cellars Esse jogo tá custando R$ 18,45 e é publicado e desenvolvido aí pela Chilly Dog Interactive e Slave Remen E vai levar mais ou menos aí 30 segundos sem fazer o 1000G tá pessoal É bem simples, rápido e fácil Vocês vão dar um new game aqui Só mostrando a vocês aí que eu não fiz as conquistas ainda tá Como pode ver aqui, vai pipocar tudo de uma vez Então vamos dar um new game aqui, vocês podem apertar B pra pular aqui E aqui assim que entrar no jogo, vocês apertar A aqui E coloca pra cima durante alguns segundos que vocês vão terminar o jogo Só esperar aí cerca de 5 segundos Feito isso aí, vai começar a pipocar as conquistas assim que vocês voltar no menu As conquistas vai pipocar tudo de uma vez tá Não tem ordem certa, pode parecer nível 18, 15 E como vocês podem ver aqui ó Vai começar a pipocar aí, inteiro ali ó 15 barra 15 Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um guia super rápido Então é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal Deixa o like pra fortalecer, tamo junto e até a próxima! See you man! See you man!